O Mishiro foi treinado na arte sagrada do Toshinken, um estilo gesto marcial que foca em atingir os pontos vitais do corpo humano. Não apenas isso, mas o usuário libera a energia do seu oponente e faz com que seus pontos vitais tenha um colapso. Os vilões de Hokunokin explodem em pedaços como os jatos de sangue. O cenário que se passa essa história é um mundo pós-guerra nuclear, antes mesmo do primeiro episódio. Nesse universo a terceira guerra mundial aconteceu, e a humanidade vive em um mundo parecido com o de Mad Max. Como sempre acontece nesses casos, as prioridades se tornam comida, água e gasolina. Os mais fracos pagam o pato, nas mãos das inúmeras guns de punks, que infestam o planeta. Lembremos, sempre a série foi produzida nos anos 80, e punks era a maior ameaça que alguém podia conceber nesta época. Kenshiro viaja pelo mundo levando justiça para locais onde ela não existe. Kenshiro é o sucessor escolhido da arte Hokuto Shinken. Ele acaba se apaixonando por Yuria, a garota escolhida para ser a senhora do Cruzeiro do Sul, que por sua vez é o estilo de arte marcial rival de Hokuto Shinken. Os alunos de ambas artes se conheciam e convidiam juntos. O melhor amigo de Kenshiro, era um dos mais competentes guerreiros do Cruzeiro do Sul. Shin era apaixonado por Yuria, porém ela gostava de Kenshiro. Mas Shin não aceitava o fato de Yuria preferir Kenshiro, e resolveu encerrar a amizade com Kenshiro. em uma batalha, fazendo sete furos em seu peito, representando a constelação da Ursa Maior. Essa constelação é o símbolo da escola Hokuto Shinken. Yuria não aguentou ver Kenshiro sendo torturado, então decidiu ir com Shin. Se isso significasse que Kenshiro seria deixado em paz, Shin então larga Kenshiro para morrer no meio do deserto. Kenshiro, exausto e cansado, precisou lutar com uma gangue para sobreviver. Conseguindo chegar próximo de uma vila, ele é capturado pelo povo da vila, colocando ele em uma cadeia, achando que ele era membro da gangue. Preso então, Kenshiro conhece Baturin. São duas crianças órfãs que tentam sobreviver em uma terra semidevastada, da melhor maneira que pode. Baturin é desbocado e impulsivo, mas tem um bom coração e cuida de seus amigos. Baturin é um doce de menina que sempre cativa todos, principalmente por ser uma criança otimista, em meio a desgraça que existe ao mundo. Kenshiro então faz amizade com as duas crianças e sai por aí batendo em bandidos, para reencontrar Shin e a ver sua garota. E assim ele consegue a sua vingança com Shin, mas não consegue sua garota de volta, pois ela preferiu suicídio do que ficar ao lado de Shin. Sem a mulher, sem um ex-melhor amigo e sem mais nada o que fazer, Kenshiro faz justiça com suas próprias mãos. Assim ajudando muitas pessoas, ele se torna reconhecido. Com tudo isso, Kenshiro descobre que tem um farsante se passando por ele, com sete marcas no peito. Kenshiro consegue essa informação com outro mestre do Kuzeiro do Sul, com quem acaba forjando uma grande amizade. Rei é um mestre Nampo Sui Chouken, um estilo que permite a ele fatiar os inimigos com os dedos. Ou seja, depois que Rei entra em cena, não vemos mais os inimigos sendo explodidos, mas vemos eles sendo transformados em cubos e fatiados. Com as informações de Rei, o farsante é chamado de Jag. Jag era um dos irmãos de criação de Kenshiro. Há muito tempo, Kenshiro já tinha utilizado sua técnica em Jag. Graças a isso, ele ficou deformado. E então, ele usa seu poder para fazer o mal. De fato, foi Jag quem convenceu Shin a espancar Kenshiro e roubar sua mulher. O que acontece depois é esperado. Kenshiro reencontra Jag e espalha suas tripas pelo chão. Mas não antes de descobrir que seus dois outros irmãos de criação estão vivos. E nosso herói precisa lutar com eles, pois essa é a lei. Quando o sucessor de Okuto Shinken é escolhido, todos os outros praticamente daquela geração precisam ter reconhecimento selado dentro deles. Então, para que nunca mais possam praticá-la. É uma arte de um mestre só. E aqueles que se opuserem a essa lei devem morrer. Kenshiro deve encontrar seus irmãos, Toki e Rao, convencê-lo de alargar seus maus hábitos de usar suas técnicas, por bem ou por mal. E o primeiro que ele procura é Toki. Entre os três irmãos de criação do Okuto Shinken, Toko é o do meio. Ele desenvolveu uma variante própria de estilo de luta, e não usa para ferir as pessoas, mas sim para curar os infernos daquela terra devastada. Não se deixe enganar pela aparência de Toki, pois ele é um dos mais fortes entre os irmãos. Quando as bombas nucleares começaram a cair, as portas do abrigo anti-bombas, onde ele e Kenshiro viviam, não fechavam. A solução de Toki foi forcar do lado de fora, segurando a porta, com as mãos, para não deixar a ratiação entrar. E após reencontrar Toki, Kenshiro decidir com ele, atrás do último irmão. Que se tornou um general e planeja conquistar toda a extensão do continente devastado, com seu exército. Dao é tão forte, que ele eliminou um exército inteiro, apenas com um movimento de mão. Kenshiro então encontra Arao, e acontece a tão esperada luta. E as aventuras prosseguem depois disso. Kenshiro então conhece Shu, o mestre cego de Nanto Hakuroken. E surgem muitos outros vilões. Okuto no Ken pode ser considerado o pai do shonen moderno, apresentando conceitos que aparecem em praticamente tudo que vem depois. Da hora de batalha que dá poderes aos personagens, ao drama, que dita o tom dos combates. Okuto no Ken pode ter sido o precursor de shonen de lutinha, mas foi o Dragon Ball que popularizou o gênero fora do Japão. Mesmo hoje, Okuto no Ken permanece como das séries mais populares. A prova disso são inúmeros produtos que já foram e são lançados até hoje. Hoje, Okuto no Ken, Okuto no Ken. O Chego! O chego, O chego, O Chego. Oche, 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 Oche. Oche, 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 Oche… Hãi? ... ... ... ... ... ... ... ausp당. ... ... ... ... ... E aí E aí Ae 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 Eu vou Ae Ae Deco Ae Tchau, tchau.